Olá este é mais um vídeo do canal Paulinho dos Santos como fazer hoje vou ensinar como a gente reaproveitar pallets mais um como reaproveitar pallets que a gente vai tentar fazer aqui um barzinho a gente colocar umas bebidas lá uma taça pode beber muito né sem exagero mas quando você quer fazer um brinde de final de ano para aqueles que gostam de colecionar garrafas bonitas lá que é nosso caso mais para colecionar do que para beber mas enfim do jeito que você quiser a gente vai tentar fazer um barzinho aqui para ficar legal para gente colocar na nossa sala lá na sua área do e-mail na sua edícula enfim quando você chama o seu espaço aí você gosta de guardar as coisas beleza vamos lá aqui tem um pallet ele é tem alguns que é mais quadrado esse ele é mais retangular mas a gente vai fazer vai dar certinho para o projeto que a gente quer aqui aqui ó porque esse aqui ó a gente vai cortar para ele ficar só o espaço que a gente tem na nossa casa só essa parte aqui para colocar três garrafas aqui ou quatro e pendurar algumas taças que a gente tem pouco espaço aqui em casa no lugar onde a gente vai colocar então a gente vai cortar assim vamos lá eu marquei aqui ó vou cortar aqui 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 e aqui então vou cortar e vou deixar só essa parte então vamos lá já cortei nosso pallet ao meio na verdade eu usei uma serra circular mas você pode também usar um serrote parte então pode ver eu cortei ao meio vou usar somente essa parte como eu falei a gente quer pelo espaço que a gente tem no lugar onde a gente vai colocar ele só dá esse tamanho então a gente vai fazer desse tamanho então já 70% do nosso barzinho já tá pronto a gente nota que aqui a gente vai colocar as garrafas e depois a gente vai pendurar as taças embaixo então que eu vou fazer agora dessa madeira que restou eu vou tirar essa parte vou cortar um pedaço vou medir as espessuras vou colocar uma lateral aqui para fechar outra lateral aqui do lado esquerdo também para fechar e um fundo então vou retirar dessas madeiras uma dessa vou colocar na lateral outra dessa na outra lateral e uma larga como a gente já viu aqui eu marquei o tamanho do fundo vou cortar esse pedaço mas dependendo do do pallet que você encontrar é o tamanho que você vai usar então não tem como eu passar as medidas nesse caso aqui então eu medi essa essa largura e esse comprimento e vou tirar uma fatia lá daquela madeira para fechar o fundo aqui por dentro e aqui do lado também vou colocar para as laterais beleza então depois de ter cortar todas as madeiras que eu necessitava que é essa parte do fundo as partes laterais então agora vou pregar vamos lá prego 15 por 15 pregar uma lateral a outra lateral agora aqui ó é a parte do fundo deixa eu ver se está certinho não é essa essa é a parte do fundo então vou colocar essa parte que eu cortei para colocar dentro vai ficar encaixada dentro esse é o fundo onde a gente vai colocar as garrafas a gente vai pregar na lateral vamos encaixar dentro vamos encaixar dentro vamos encaixar dentro pregar a lateral para o outro lado a mesma coisa agora vou fazer o fundo onde a gente vai colocar as taças agora vou fazer o fundo onde a gente vai colocar as taças as duas laterais as duas laterais primeiro outra lateral esse é o fundo bem faceando aqui na frente depois a gente vai fazer os cortes e é onde a gente vai pendurar a taça do outro lado do mesmo jeito quase pronto é as garrafas vão aqui dentro depois o fundo da taça vai entrar vou fazer os cortes aqui e a taça vai entrar e ficar pendurada aqui tá quase vou colocar também o fundo aqui se a pessoa quiser acrescentar garrafas aqui em cima também vai dar certo beleza então agora eu fiz os furos aqui para encaixar as taça então agora eu fiz os furos aqui para encaixar as taças né aquela madeira que a gente tinha colocado aqui deixa um espaço embaixo dela para colocar as taças no caso a minha taça no caso a minha taça que eu tenho é essa ela tem a perna mais gordinha aqui ó então eu tive que fazer esse furo mais largo agora que se a sua taça for mais fina então você pode fazer o furo aqui mais fino também então depende daquilo que você tem e daquilo que você vai usar beleza? então a gente já tem quatro taças dessas então eu vou colocar aqui ó encaixa aqui dá certinho então como eu fiz? eu fiz quatro furos aqui com a furadeira uma broca chata dessa depois cortei e cheguei aqui para a serra circular até ali vou mostrar para vocês que a gente coloca aqui ó coloca a taça tem quatro taças que eu vou colocar aqui ó pode ver que ela fica bem encaixadinha não tem perigo de cair e aqui é onde eu vou guardar as bebidas então agora só falta o que? eu vou dar uma lixadinha nessa madeira vernizar e colocar as garrafas aí para ficar bem bonito daqui a pouco eu mostro para vocês, beleza? Olá, estou aqui de volta agora com o nosso barzinho aqui agora está pronto deu uma mão de verniz deu uma lixadinha deu uma mão de verniz então agora a gente pode ver ele aqui no uso né Léo? as taças, todos guardadinhos aqui ó tira, pendura aqui, deixa guardadinho as garrafas de bebidas aqui em cima também dá para guardar enfim, dá para você usar a tua criatividade né? como eu falei, tem pessoas que preferem mais largo outros mais comprido colocar mais taças aqui mas o espaço que a gente tinha era esse então aqui na nossa casa a gente fez desse jeito mas você pode fazer nas medidas o importante é usar essa ideia se você gostar né? dá para a gente colocar ainda também aqui a gente está montando aos fogos vamos comprar algumas outras coisas mais para enfeite né? vamos pendurar um saca rodo um abridor aqui umas coisas para ficar mais é... ficar mais legal aí do jeito que a gente gosta beleza? mas é uma dica que você pode usar da maneira que você achar melhor aí no seu dia a dia beleza? esse foi mais um vídeo do canal Paulinho dos Santos como fazer entre lá, se inscreva, deixe seu like compartilhe com os seus amigos muito obrigado até o próximo vídeo e até o próximo vídeo